Sempre ouvimos que cães e gatos são inimigos, mas isso não os impede de serem amáveis uns com os outros, de vez em quando. Rosie, uma gatinha que na época tinha 3 semanas de idade, foi encontrada por 3 irmãs. Ela estava tão triste e fraca, que as irmãs acharam que ela não sobreviveria aquela noite, mesmo depois de terem cuidado dela. Mas a família tem um rosquê siberiano, chamado Lilo. Rosie começou a se aconchegar nele, em um ato de bondade. Um ano depois, ela é uma gata adulta com um coração de rosquê. Naquela noite, as irmãs estavam com muito medo de que Rosie não viveria até o dia seguinte, mas deixar Lilo cuidar dela acabou por ser a escolha certa. Ela conseguiu superar aquele desafio. Lilo realmente revelou seu papel como mãe, e o instinto infantil de Rosie fez com que ela tentasse ser amamentada. Rosie cresceu, e 6 meses depois, ela vive a vida de um rosquê siberiano. Afinal de contas, a diferença não importa. Esta gatinha é um dos membros do clã de rosquê agora, e um dos mais adoráveis. Eles dividem tudo como se ela fosse um deles, desde os petiscos até os carinhos. Rosie também se junta à família quando eles saem para passear. Ela começou a agir e a se parecer com um rosquê agora. Ela é filha de Lilo. O amor sempre prevalece sobre as diferenças. No início, quando Rosie estava se recuperando, eles queriam entregá-la em um centro para adoção. Porém, hoje, eles estão realmente felizes por não terem feito isso. Os instintos maternos de Lilo estão sempre presentes. Elas dormem juntas à noite. Rosie está cansada depois da caminhada, mas a sua família rosquê está lá para ajudá-la. Então, à noite, elas se abraçam até adormecerem. Eles criaram uma conta no Instagram para imortalizar esses momentos doces. meses. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma